A terra, elemento básico à vida do sertanejo, pertencia em grande parte aos latifundiários, aos ricos fazendeiros. Em muitos casos, os pequenos proprietários tinham suas terras tomadas por coronéis através da persuasão das armas dos jagunços, da venda por endividamento, por quem queria se mudar da região, das demarcações fraudulentas ou por documentação forjada. A má distribuição de terras no Nordeste brasileiro é algo que vem desde muitas décadas, criando um monopólio agrário, o qual se submeteu o homem do campo a um brutal isolamento, estagnando seu desenvolvimento econômico e cultural. Na década de 30, a massa humana que tira a sua subsistência de suas terras vivem no mais lamentável estado de pobreza, ignorância e abandono. O cangaceiro é o resultado desse homem abandonado, a sua própria sorte, desse ambiente de natureza e clima rusteros, dessa ausência de justiça, dessa paralisia das forças produtivas, e que submetiam o indivíduo a uma condição de miséria continuada. A rebeldia através das armas foi, para muitos sertanejos, a saída encontrada. As autoridades tinham conhecimento das dificuldades pelas quais passava o homem do campo. Aquela realidade não era algo oculto, isolado, era algo muito presente naquela sociedade. Fica notável o descaso dos governantes para com os problemas urgentes e gritantes da população sertaneja. O poder político, de modo negligente, não apresentava solução satisfatória para os conflitos que se geravam pela posse da terra. As províncias governamentais, no intuito de trabalhar o bem social, eram praticamente nulas. As escassas políticas públicas, de projetos ineficientes, na busca de solução não surtiam efeito algum, frente ao amaranhado de troca de favores e privilégios de uma classe seniorial, onde a maior parte das terras estavam concentradas nas mãos dos ricos fazendeiros. A solução das questões da terra, por vezes, ficava a par das partes em conflito, o que resultava em rixas familiares, conflitos armados, tocaias nas estradas seguidas de mortes, abuso de autoridades e superação do direito do outro. A inércia da justiça e a sobrevivência de juízes e delegados aos poderosos coronéis propiciava ainda mais as injustiças e conflitos no campo. Esse descaso governamental favoreceu o crescimento do banditismo. A rebeldia do cangaceiro deriva dessa realidade hostil. Se no passado o jagunço estava a serviço do coronel, que contratava seus serviços sórdidos nas disputas do poder, no cangaço esse jagunço passa a agir por conta própria, hostilizando o próprio coronel que o apoiava. Para classificar os diferentes tipos de bandidos, suas principais características e como eles eram vistos pelas pessoas da sua localidade, teoria utilizada por Robensbaugh para classificar os diferentes tipos de bandidos, suas principais características e como eles eram vistos pelas pessoas da sua localidade. Em sua análise ele inclui o cangaço. Para Robensbaugh, o bandido seria o camponês que, vivendo os mesmos problemas e sofrimentos do seu grupo social, tenha saído desse meio e se tornado bandido, por motivos que são comuns à sua comunidade. Ele não seria um bandido comum. Por lutar contra os causadores desse sofrimento, ele acaba ganhando a simpatia e até a admiração dos seus. Esses, de alguma forma, passam a colaborar com ele, por verem em seus atos atitudes de justiça contra seus opressores. Seus atos criminosos são justificados como necessários para abolir o mal que oprime os que são do seu mesmo extrato social. Portanto, o bandido social é aquele que, fazendo uso de armas, luta por uma sociedade mais justa e menos desigual. Esse não era o objetivo dos cangaceiros. Os cangaceiros não se preocupavam em mudar a estrutura social em que viviam. Eles não lutavam contra a opressão, a fome ou a miséria do povo. Isto não fazia parte de seus interesses. Eles não tinham ambições políticas, objetivos específicos ou reivindicações sociais. A crueldade de seus crimes mostra uma outra realidade. Suas ações de roubar, saquear, matar e extorquir eram de caráter imediatista, visando a sobrevivência e a segurança do bando. As evidências indicam que, por muitas vezes, eles próprios foram agentes da violência e opressão contra o povo. Há relatos de roubos, torturas e estupros praticados por cangaceiros e volantes. Lampião, bem como outros chefes de bando, mantinham estreitas relações com coronéis e políticos. Os bandidos sociais surgiram como defensores dos valores morais da família, combatendo a injustiça causada pela crescente desigualdade social. Um exemplo clássico desse tipo de bandido seria Robby Hood, ladrão nobre que, segundo a crença, roubava dos ricos e distribuía entre os pobres. Com seus companheiros, ele lutava contra a injustiça social da Inglaterra medieval. Fato é que há dificuldade entre os historiadores para comprovar sua real existência. Os grupos de cangaceiros eram formados, segundo os pesquisadores, por criminosos violentos e cruéis, que agiam por conta própria e para seus próprios interesses. As injustiças e sofrimentos aos quais a maioria das populações sertanejas estavam submetidas não lhes dizia respeito. A vida no cangaço era nada fácil. A primeira dificuldade que ocorria para quem ingressava no bando era a perseguição da polícia à sua família, para que dessem informações sobre o paradeiro do familiar cangaceiro. Como eles se tornavam um fora da lei, precisava se afastar da família por um longo período. Por vezes, sua família era torturada pela polícia. Em depoimento em vídeo, a ex-cangaceira Dadá, Sérgia Ribeiro da Silva, companheira de Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto, que entrou no cangaz por tecido raptada por ele, relata que seus pais e seus irmãos foram torturados pela polícia para que indicassem seu paradeiro. Os cangaceiros viviam nos matos, nas catingas, por meses e até anos. Sem ter endereço fixo, viviam uma vida nômade, sempre fugindo das volantes. Embora levassem consigo uma considerável soma em dinheiro e joias, fruto dos roubos e extorsões, não podiam usufruir desses recursos, uma vez que eram procurados pela polícia. Dormiam no chão, em barracas improvisadas, vivendo o perigo de picadas de insetos e cobras. Acordavam muitas vezes sobressaltados com os tiros das volantes. Caminhavam longas jornadas por meio de espinhos, expostos ao sol e à chuva, levando uma pesada carga de armamento, munição e outros objetos. Muitas vezes escondidos, passavam dias sem beber água e se alimentando mal. Eram caçados pelas volantes insistentemente, o que os obrigavam a estar sempre em movimento. A violência fazia parte do cotidiano do cangaceiro. Quando capturado, era cruelmente torturado. Quando morto em combate, tinha a cabeça decepada a golpes de facão. Quando aprisionado, era fuzilado sumariamente. Quando o temido cangaceiro Jararaca José Leite Santana foi ferido e capturado durante o assalto à cidade de Mossoró, ele foi torturado e em seguida fuzilado. A mesma sorte, tiveram os cangaceiros Mormasso José Lopes da Silva e bronzeado Manoel Ferreira, que mesmo presos, foram levados para lugares ermos e fuzilados. Comecei dizendo a ele Fui logo dizendo a ele Eu sou cantador no sertão